Salve família, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Aqui quem fala é seu irmão Pelter e nós estamos naquela mesma parceria dos vídeos anteriores, tá? William Radical, Pelter e vocês. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar os 5 melhores boots, aliás, os 5 boots mais clássicos e tradicionais não só da William Radical, mas no modo geral, certo? Se liga no vídeo aí, a partir de agora os 5 boots mais clássicos. Certo? E em primeiro eu vou estar apresentando pra vocês DC, certo? New Flash. Olha o detalhe dele em ona, no material, solado emborrachado, uma pegadinha antiderrapante, tá? Pra galera do skate, pra galera mais casual, pra você usar no dia a dia, combina com tudo, tá bom? Então sim, esse a princípio estão entre os 5 os mais clássicos, mais tradicionais. DC New Flash. E em segundo, vou apresentar pra vocês o Rocks Flat Light All Black. Se liga no design desse tênis. Ele é todo preto, tá? Detalhe em camurça. Aquele tênis pra você jogar na lixa, aquele boot pra você dar rolê também, combina com tudo, tá? Todo reforçado, costura na lateral, soladão vermelho, antiderrapante, Rocks Flat Light. É um dos mais procurados, um dos mais requisitados aí da William Radical e no mundo skateboard. Em terceiro, vou apresentar pra vocês Kicks Combat. É ele mesmo. O clássico da Kicks que retornou, tá? Foi uma releitura dos anos 90 e a Kicks trouxe novamente ao mercado. E é um dos mais tradicionais, um dos mais procurados, não somente pelo pessoal do skate, mas a galera que curte um boot mais retrô, anos 90, né? A Kicks fez essa releitura e com certeza é sucesso de procura, de vendas. Um dos mais clássicos aí que a Kicks acertou, certinho. E em quarto, Rocks Montreal. Olha o detalhe desse boot aqui, todo preto também, ao black, tá? Ele vem lona e um camurça resinado. Mano, esse tênis aqui eu particularmente acho ele muito style, muito chique, sofisticado. Detalhe dourado, tá? Procurado não só por homens, mas também por mulheres, entendeu? Então assim, aquele boot que você vai chegar no rolê e vai dar aquela ostentada com esse dourado aqui, tá ligado? Se liga. E em quinto lugar, vou apresentar pra vocês esse boot aqui, Mad Hacks Old School, tá? Esse aqui é um dos mais clássicos, um dos mais tradicionais da linha de skate. Pra quem não sabe, a Mad Hacks foi uma das pioneiras, né? Uma das primeiras marcas de skate nacional no Brasil, tá? E foi desenvolvida na década de 80 e até hoje, assim, é recorde de vendas também, um dos mais procurados, Old School, tá? A galera tá usando bastante, tenho certeza que os pais dessa galera também tá usando, entendeu? Então assim, Mad Hacks Old School, com certeza, sem dúvida alguma, tá entre os cinco boots mais clássicos, mais tradicionais da linha skate, certo? Da William Radical, enfim. É isso, pessoal. E é isso, família. Esses foram os cinco boots mais clássicos, mais tradicionais da William Radical. Espero que vocês tenham curtido, espero ter informado vocês um pouquinho de cada boot, tá? E logo mais a gente vai estar oferecendo pra vocês outras informações, outros vídeos. No nosso site você encontra as melhores marcas, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Se informem, tamo junto nessa e sigam a gente nas redes sociais. Abraço!